Sejam bem-vindos ao meu canal. O assunto de hoje é sobre Relembrando no túnel do tempo Filmes que fizeram sucesso e marcaram gerações Guerreiros de Fogo Guerreiros de Fogo ou Red Sonja é um filme de fantasia e aventura lançado em 1985, inspirado na personagem dos quadrinhos da Marvel Comics com o mesmo nome. Dirigido por Richard Fleischer, o filme é estrelado por Brigitte Nielsen no papel principal, ao lado de Arnold Schwarzenegger, Sandal Bergman e Ernie Reis Jr. A história se passa em um mundo de fantasia, onde Red Sonja, interpretada por Brigitte Nielsen, é uma habilidosa guerreira treinada por guerreiros sábios. Após a terrível experiência de ter sua família assassinada e ser violentada por soldados liderados pela rainha Majerdein, Sonja busca vingança. Ela faz um voto de nunca permitir que nenhum homem a tenha, a menos que ele possa derrotá-la em combate. A trama se desenrola quando Sonja se une a um destemido guerreiro chamado Calidor, interpretado por Arnold Schwarzenegger, para derrotar a rainha Malévola Gerdinim. Juntos, enfrentam uma série de desafios, incluindo batalhas épicas, criaturas monstruosas e obstáculos mortais, enquanto lutam para superar as armadilhas da rainha e seu exército. O filme apresenta uma mistura de elementos de fantasia, como magia, espadas, lutas e aventuras, características do gênero do qual se origina. A dinâmica entre Red Sonja e Calidor, bem como as cenas de ação espetaculares, são aspectos marcantes do filme. No entanto, Red Sonja foi recebido com críticas mistas na época do lançamento, e comercialmente não foi tão bem sucedido quanto os produtores esperavam. Apesar disso, ao longo dos anos, o filme conquistou um status de culte entre os fãs do gênero de fantasia e é lembrado por sua estética de aventura e por trazer à tela uma personagem feminina forte e destemida. Espero que tenham gostado deste grande filme de fantasia e aventura dos anos 80. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.